Olá! O que é? A gente precisa falar muito de verbo to be, porque ele é um verbo muito importante dentro da língua inglesa. Através deste verbo, nós conseguimos, pela estrutura dele, identificar outras estruturas, certo? Temos a short answer, que é aquela resposta curta que vocês já estudaram, certo? Occupations, que são os jobs, as profissões, vocês já fizeram até atividades pontuadas com relação a este conteúdo, mas ficou faltando finalizá-lo, certo? Então, estamos iniciando aí, todos já estão descansados, já deu para a gente relaxar um pouquinho nesse recesso. Então, vamos lá galera, vamos continuar a nossa unidade 7, ok? That's our second class, ok? É a nossa segunda aula sobre esta unidade. Não há, na verdade, uma aula, porque o assunto vocês já tiveram. Eu vou apenas orientar vocês, lembrar vocês o que é para vocês fazerem nessa página, iniciando aí a 76, ok? A 76, ok? Come on, vamos lá. Still learning, né? Ainda aprendendo, porque a gente não cansa de aprender, né? To be verbs, né? As formas. Através deste nosso conteúdo, a gente aprende essas três informações aqui ao mesmo tempo, né? A gente pratica as occupations e as short answers, certo? Vou apenas lembrar a vocês como vocês vão fazer esses exercícios, né? Nós temos aí, por exemplo, esta imagem. Aí eu faço a pergunta para vocês. Are they students? Através da imagem, vocês podem me responder esta pergunta? Sim, né galerinha? Eles são estudantes. Então, como a gente responde utilizando a short answer? Vamos relembrar? Vamos. Yes, they are. Certo? Não se esqueçam que na interrogativa o verbo to be vem antes do sujeito, certo? E os sujeitos aqui são eles, né? Um pronome sujeito. Então, nós temos aí, are they students? Yes, they are. Se eles não fossem, nós escreveríamos o que? No, they aren't. Eu tenho certeza que vocês já sabem isso aí muito bem, certo? Vamos lá, vamos continuar relembrando. Olha aí, galerinha, a pergunta. Is she a doctor? Is she a doctor? Ela é uma médica? Pela imagem, a gente consegue identificar? Sim, né? A gente consegue identificar, na verdade. Ela é uma mecânica, não é isso? Is she a doctor? No, she isn't. Não, ela não é. E aí, a gente tem três formas de responder com short answer. Eu posso responder, no, she isn't. Posso responder, no, she is not. Ou posso responder, no, she is not. Ok? A forma mais comum que a gente percebe na utilização das short answers é a primeira, né? No, she isn't. Ok? Se fosse, né? Yes, she is. Lembrando que a forma contraída, né? A forma contraída é quando a gente unifica aí o is com o not, né? Na língua inglesa, na parte negativa, the short answer, a gente consegue fazer assim, ó. Na contraída, na negativa. She isn't. Mas, se fosse porventura afirmativa, a gente não conseguiria responder a short answer utilizando a forma contraída. Não poderia ser, yes, she is. Não. Não poderia ser. Ok? Mas, isso aí, a gente também já estudou, vocês também já sabem. A gente está apenas relembrando para vocês continuarem esses exercícios. Certo? Vamos lá. A question 8, na questão 8, só para lembrar vocês também, se trata de uma resposta pessoal. Certo? Existe ali uma pergunta sobre o que você e seus amigos querem ser no futuro. Por que não usar o WhatsApp de vocês, hein? O WhatsApp de vocês, pergunte para um colega pelo WhatsApp, de repente. Não é isso? E aí, vocês escrevam, façam lá a resposta. Escrevam lá a resposta do seu amigo. E a sua também, obviamente. Certo? Então, é isso, galerinha. Vocês já viram esse conteúdo. É só uma dica aí para vocês continuarem esses exercícios. Em breve, vocês receberão um vídeo da correção dessas atividades. Ok? Então, páginas 76 até a 80. Ok? A 80, na verdade, nem existe, né? Porque ela é apenas uma página em branco. Porque vocês vão recortar. Lá na página 79, vocês vão ver um exercício para vocês recortarem. Certo? Então, são essas páginas aí para a gente finalizar a nossa unidade 7. Ok, galerinha? Então, um grande abraço para vocês. Have a nice weekend. Goodbye, guys. Tchau, tchau. Tchau, tchau.